e a dona aí na cara dela ah menino deixou cedo do cacete vai pular estranho que ver que quebrou vai novo a música bonita demais menino gosto mais dessa música e eu queria ver Júnior Vianna Júnior Vianna você vai sentir malzinho a cara e um show seu então no cheiro do gato tomando banho de riacho e vem no céu escureceu ah vem no céu escureceu ah é bom mas chega a rupiar ó é só na roça que você vê um trem desse pra caramba é só na roça por isso que eu amo essa vida não tem maldade nenhuma você não vê maldade nenhuma em lugar nenhum e esses bichos aqui ó cismar de pular aí você vê de novo o meu Deus do céu meu Deus do céu e agora colocar a música e ainda bem que nós tá no corredor merda E aí tá de acho cacetuda o que que eu vou fazer aqui agora meu Deus do céu E aí eu acabei de finalizar o vídeo aqui agora já começando o outro vamos ali buscar a podinha minha não só na cara falei que a gente tá chegando lá na roça seis horas tô chegando aqui na chácara e aí eu acho que eu vou chegar lá na roça de rua de noite eu tô achando que eu sou doido falando sozinho e aí o chão e aí conhece e ninguém sabe meu nome só dá porque eu vou aqui na televisão vai andar de carro de mula mas cachorro cachorro eu vou ver se ela vem ela acostumada é com o barulho da moto tava roçando aqui a chácara de voo consegui peguei a roçadeira do soco meu emprestado eu não consegui quebrar a roçadeira aí eu acho tá do azarado não vou pegar nada emprestado vem mulher eu podia ler você para beber água ali né mula tô 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 notaram alguma diferença nela não tá dando para ver ela direito nem se está gravando tem gente tá com saudade perguntando onde ela já tava e aí você tá conversando também conversando então aqui ó tem alguma coisa estranha vem vambora pra casa cansou de ficar aqui sozinha vambora pra casa de voo vambora pra casa de voo vambora pra casa de voo vambora aí duqueza comecei a roçar aqui tudinho deixei esses pau aqui que a gente não gosta muito de desmatamento não É, duquesa Não sei se tiver Tá fazendo falta, minha filha Acho que tá bom Dá uma molinha aí Lembra da molinha? Lembra da molinha, Diana? Lembra dela? Amiguinha Deixa eu pedir a Dona Isabel ali um pouquinho de água Mesmo morrendo de sede Dona Isabel Licença Oi Tá bom? Oi, eu sei Deus que te avisou Tá bom demais Tá bom? Só me arruma um colo d'água? Agora Deu sede, menino? Vindo ali da roça É, tô na mulana de voo ali Ah, na mulana Vai levar a podinha Vou levar ela pra lá Eu só meiei o capim aí Que o boco vai pisando, né? Samei o capim Que o boco vai pisando Aí na seca Traga ela de novo Porque ela já rapou aí demais E ela tá cortando Nos arames tudinho Que ela vai Eu vou levar ela pra onde? Hã? Lá pra roça de voo? Ô, Dodesminha Vai deixar eu só? Vai, não Mas vou Voltando aí Minha companheirinha é ela Ela fica Missinha já tá indo viajar Tá aí? Agora também? É, sete horas O ônibus dele é sete meses Já tá arrumado pra hora que o carro vim buscar ele Tá muito frio aqui onde você quer comer frio? Não, tá boa demais Pois é, pois agora é o gato mesmo Agora é o gato É o gato e as galinhas É o gato que tem Até na água o álcool persegue nós, né? Ué O álcool persegue nós Antes cedo ela tava dudinha aí dentro aí Corria, 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 corria Pois é Se deixar ela aí, ela ia fugir Ela foge Ela foge mesmo Porque tá sozinha Eu peguei e fiquei Aí eu peguei e fiquei em pé Aqui assim O ônibus Nesse o ônibus Não é que eu tô fudinho, viu? Tomando aí agora é uma cerveja, tem um copo? Não, quer não Eu tava ali no leilão de gado ali, menino Já tá ruim Tava tomando era uns whisky lá É o leilão aqui Aqui na pista? É É de São Sebastião? Ah, tá Pois é, eu vou chegar lá aqui Não, tá certo, moço Não, eu vou lá Não, quer não Não, quer não A viagem tá longa ainda A viagem tá longa ainda Não, não Lá pra baixinha A senhora vai lá hoje ainda Mas ainda volta hoje ainda Vou voltar hoje É pertinho também É pertinho Vou estar de moto Com Deus, é um prazer Conhecer o senhor Que o senhor já tá indo embora já Os cachaça que nós tomamos Foi bom demais Agora é só agora Agora que nós tomar hoje Quantas horas que é? Agora? Agora é Seis e trinta e sete Urra Eu falei que ia estar lá na roça Seis horas Eu chegar lá Uns sete e meia Ainda mais puxando essa podra É uns dez quilômetros É uns dez quilômetros É baixinha mesmo? É baixinha Pois é Ó a podona aí Na cara dela Vamos embora? Pra casa? Bora pra casa? Nem filmei ela direito Vou deixar pra filmar ela direito Nem outro vídeo Olha o jeito que ela tá Vocês viram alguma diferença nela Ou não? Fechando aí Bonitão Olha a tona Ai você tem que não sai na rua Olha a bicha mano aí Nossa senhora Bora levar ela lá pra roça de voo Ver se ela dá uma engordadinha Mais E essa bicha vai pegar pra roça Um dia começar a comprar os arreis dela Comprar tudo personalizado Aquele atualizado Pelo menos o peitoral Vai ser Oh benzer Oh benzer Olha aqui Amor Olha rapaz Hum Tá docinho Hum Vai te esperar Você tá doido Agora eu não passo agora Eu acho que eu vou ir colocando Eu acho que eu vou ir colocando pelo menos umas músicas aqui né 714 Nunca que 7000 eu tô lá Com umas músicas aqui Dei direitos da Toresta ou lascado Essa Bruna Barreto já não pode Essa capa louca Fábio Diniz Vamos ver E vou pra vaqueijada solteiro Ela vai ver como é Bora mulinha Bora aguinha Fala um jura que você tá Hein Mandei o whatsapp Chama nas meninas Você botei o anel Ela vai ver que no disfarce do vaqueiro Também tem luar de mel Avisa a mulherada É o divórcio do vaqueiro Tô solteiro Tô solteiro Tô não viu gente Mas eu estou separado E o limite é o céu Minha eça me ligando Dizendo Ó poeirão Vai comer Escolhi a vaqueijada Sabendo que isso Quis aceitar Minha vida de vaqueiro Tá em primeiro lugar Nossa Osão na cara Menino do céu Você tá doido Ixi nossa Deixa eu colocar a música aqui Que A música que eu tô mais gostando É essa daqui Ó Irmão do Viana Música bonita demais Eu gosto dessa música Já vou escutando ela Se ela Se eu quero colocar essa música Num Num videoclipe Que eu vou fazer de Vaquejada Alguma vaquejada que eu for Colocar essa música Se ela der direitos autorais Já não Não vai dar pra colocar Que música bonita Foi no chão Eu sou fã de vaquejada Folha E aí Toada Vem vida de morão Com coisa boa Morar num sertão Todo dia Eu só nasci Olha Namorada Meu cavalo E vim pra roça Hoje é noite É nossa Hoje é noite É nossa Amor Se prepare Amor Passa logo Besteira Passa logo Basta É pra sair Não é? A gente também desmantela Vou colocar essa trangue Para sair Com o bordo Puxo 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 Eu não passo Fabeira Passa logo Passa Vou fechar Corta 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 Tem que fechar Corta Tem que escutar Vai amor Tem que botar a música ali Que ninguém vai escutar a música não Amor A gente teve Esse pequeno imprevisto aqui Colocar a música de novo aqui Agora cancela Cochete Ah tá longe Esse telefone Vou cair baixinho demais Não vai escutar nada Provavelmente tá Toda hora passando Que besteira Peraí que eu vou colocar a música de novo Boreguinha Boreguinha Não vai gracinha não Vou colocar a música aqui do início Essa música é bonita demais De novo Essa música é bonita demais Menino Gosto demais dessa música E eu queria ver Junio Viana Junio Viana Você vai sentir meu zinho A cara não achou o seu Mas tem um outro carro ali Pra atrapalhar Conversar De novo É boa mesmo A música é bonita demais Fazer um vídeo ainda aqui Na vaquejada Primeira vaquejada que tiver que eu for Fazer um vídeo top Especialmente por essa música Eu sou fã de vaquejada Cantoria e toada Suína de morão Coisa boa é morar no sertão Todo dia vem o sol nascer Sinto o cheiro do gado Bãe de riacho Vem no céu escurecer Sinto o cheiro do gado Tomando bãe de riacho Vem no céu escurecer Vem no céu escurecer Chega a rupiar Não, 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 não Ah, mas é bom demais, menino Aqui é paixão demais Eu peguei essa música No vaquejada show O canal vaquejada show Hoje Hoje a noite é do vaqueiro Procura ela aí Junio Viana Oi, Junio Viana É diferente E eu quero conhecer o Junio Viana ainda Vou colocar ela mais uma vez Que essa música Chega faz a gente a rupiar O problema é só essa música Da direitos autorais Vou colocar esse vídeo Pra um direitos autorais Tô nem É lá, tu boa demais, menino Mais uma vez Ah, já vem um outro carro ali Ah, não deixa a gente nem cantar Meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada Cantoria e toada Corrida de morão Coisa boa é morar no sertão Todo dia vem o sol nascer Sentir o cheiro do mato Eu vou decorar essa música Hoje Já chega lá na roça Vocês desculpem aí Que eu vou tá cantando Vai tá ruim Mas tá bom Ah, eu tenho que colocar aqui Senão não dá certo não Tá vendo que eu tô escutando só a Juniviana, né? Já pulou pra outra aqui Que é a Juniviana também Eu recomendo com a pizinha ali A novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Não, mas Mas é a outra música que eu quero Vou decorar ela hoje De novo Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu E agora? Colocar a música? Ainda bem que nós tá no corredor A merda Eita diacho Cacetuda Que que eu vou fazer aqui agora Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Que que esse trem foi? Desamarrar Agora amarrar a mula aqui Mas tomara que seja muito Deixa eu pegar esse trem aqui agora Faquejada Eu vou cantar, né? Quem canta o malo se espanta Enquanto isso Vai pastando aí, égua Que eu vou ter que pegar você Vem cá Vem cá, mula Vem cá, mula Tá, o do cabra desmantelado é eu Não Oh, meu Deus do céu Falei que essa viagem ia ser longa Oh, deixa eu dar os pés de mim, né? Oh, oh Deixa eu jogar ali Calma Ai, graças a Deus Vou dar uns 50 não aqui agora nesse trem Porque ali, ó Tudo aberto, ó Fica lá na BR Uns 500 não aqui agora Se eu fosse daqui na cidade Meu Deus do céu Deus é bom demais Vem cá, bichinha É obediente Cheguei a dar mais trabalho Mas Deus é bom Né, vaquinha? Amarrar aqui de novo Não era desse lado que tava amarrado, não A raiva fica aqui mesmo Não tá desse lado aqui, mula Você acha ruim? O ruim vai ficar alto Tem que colocar ela pra repetir Mas só que ela baixem assim Tá sem graça Como é que faz? Ó Ué, seu bolinho Repetir todas as músicas Repetir música atual Você vai cansar desse top Não, não é pra parar não Coisa boa é morar no sertão Todo dia veio o sol nascer Sentindo o cheiro do mar Tomando banho de ria Chuva no céu escurecer Vai pular, vai pular Direito que esse trem é roceiro Quer? Quer? Pulou Pulou Ai Só te botar voo e no chão Eu sou fã de vaqueijado Eita, eita Vai pular, vai pular Uhul Uhul Ah, menino Bicho roceiro do cacete Vai pular esse trem, quer ver? Vai pular, pulou Pulou Vai pular, vai pular Aí, pula 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 Bicho nojento Pula Que? Que? Quebrou Ixi Vai Besteiro, vai Deve ser roceiro não, menino É só na roça que você vê um trem desse, pra caramba É só na roça Por isso que eu amo essa vida Tem maldade nenhuma Você não vê maldade nenhuma Lugar nenhum E esses bichos aqui Cismar de pular Aí você vê Já tá começando a enxergar as orelhas da mula Chegamos, graças a Deus Sítio de vovô Botar boa e no chão Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Chegamos São e salvo Vou desligar aqui Cansou demais de cantar, né, Junio Viana? Chega e esquentou Oito horas Duas horas de atraso Junio Viana chega e cansou de cantar aqui, moço Cantando a mesma música Duas horas, quase Tchau 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 Obrigado.